Eu fui feliz um dia, eu aprendi com a vida Não quero mais chorar, se acalme meu coração Se eu tive um sonho um dia, cordão de maravilhas Passou o tempo e cai o outono em minha paixão Oh estrela da manhã, só você quem viu A paixão desabrochar entre as flores de abril Amarelo inteiro, teu jeito de ser Vejo a espuma do teu mar ao vento Tire virando, tire virando Tire virando Tire virando Tire virando Tire virando Tire virando Vento da primavera Traz a pessoa dela Um novo tempo e faz vibrar O meu coração Vem, sol, me traz a vida Estrada de amor perdida Outros caminhos pra trilhar Outra paixão Noite em Salvador Tire a minha dor Arambebe foi um sonho De amor e paz Vejo a tarde gris Tudo o que eu quis Eu vivi um grande amor Nesses versos Vem, sol, me traz a vida